sido uma fonte inesgotável de inspiração para os cristãos de todo o mundo há um recurso no plano de retenção do qual fazemos uso a cada instante da nossa vida embora não percebamos, este recurso divino, esse dom é mostrado supejamente na história daquele filho pródigo e sem o qual não sobreviveríamos ao mal e ao pecado, chama-se perdão que nós todos, filhos perdoados de um pai maravilhoso e misericordioso possamos tirar lições enriquecedoras para a vida espiritual dessa história de amor que agora ouviremos Aleluia! 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 Aleluia Amém.